A justiça liberou 1 bilhão e 300 milhões de reais para os segurados do INSS que ganharam ações de concessão ou revisão de benefícios de pequeno valor. O dinheiro será liberado este mês. Os recursos serão destinados aos contribuintes com ganho de causa em ações judiciais para concessão ou revisão de benefícios previdenciários. Tem direito a RPV, que são essas requisições de pequeno valor, aquelas pessoas que já tiveram ação concluída com pagamento definido pela justiça e com atrasados de no máximo 60 salários mínimos. Se você é um desses beneficiários que entrou com recurso e quer saber se o seu nome consta na lista dos contemplados, é preciso consultar o site do Tribunal Regional Federal da sua região. E aí na consulta, geralmente é preciso informar o número do processo, o nome do advogado e também o número da requisição. Ao todo, serão contemplados com os repasses quase 84 mil segurados do INSS que entraram com recursos para revisão de pensão, aposentadoria, auxílio-doença e outros benefícios previdenciários. Vamos lá. Obrigado.